Oi gente, vou abrir a lua Bem que a lua é bonita né Eu não tenho essa bola Dois bolsinhas Um presente Olha E eu vou mandar pra vocês Tem tudo brilhante Deixa eu ver como é lá Eu vou mandar pra vocês Eu vou mandar pra vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um presente É verdade Esse imaginou Tá certo Um presente O que é isso? É um copinho dourado O que é? Abre rápido O que é? Não tem nada O que é isso? Cadê? O que é? O que é lindo O que é bastante? Tem muito O que é? O que é lindo Como é que é agora? Eu quero um presente Mais um presente? Uma bolsa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre o sapatinho nela E vou mostrar pra vocês Papai! Não é repetida! Olha! Olha que bonitinha! Sabe que eu faço uma coisa? Tem um panudinho aqui Eu vou lá ver, tá? Vou mostrar pra vocês E ela, né? Sabe que eu não tenho ela, né? E ela que queria Foi ela Mas tá ali, tá vendo? Bom que eu vou ser Eu tô vestida brilhante E o seu cabelo também Pena que você Que é tão linda você Mas eu vou botar de você, hein? Não é? Não é maior de você? Pera aí, já vou botar, gente Vem que boa 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 Que é a Elsa Kawaii Que bonitinha Amei Viu só a mão dela, gente? Que coisa linda Ela que quer gravar, tá? Não é eu que pressiono, não Ela fala assim Deixa eu fazer um vídeo Nossa, meus gatos tão loucos Tão loucos Espera Então é isso Tchau, tchau Tchau